E aí pessoal do YouTube, meu nome é Ceiza e esse é o meu canal. E aí pessoal, tudo beleza? Então, eu queria esclarecer uma coisa pra vocês, que é explicar por que não tá tendo vídeo aqui no canal. Bom, não está tendo vídeo aqui no canal porque eu estou sem internet, e sem internet não dá pra eu fazer o upload dos vídeos para o YouTube. Então, por isso, vai demorar um pouquinho para chegar os vídeos aí. Mas quando eu voltar à internet, eu vou ter postado esse vídeo aqui, e talvez eu poste um vídeo novo, entendeu? Então, falou galera, é isso e tchau! Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, e não perder nenhum vídeo novo. Dê uma voadora no like para ajudar o canal. Fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.